Música Fala aí pessoal, beleza? Como é que cês tão, mano? Tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo top, mano Então bora começar isso aqui, cara É o seguinte, mano, como cê viu no título aí A gente vai dar uma volta aqui no Facebook, né? Só que disfarçado Oh meu Deus, a gente é muito secreto Eu já vi muitos canais da gringa fazendo isso aqui, mano Que você finge ser uma pessoa, entendeu? E você entra no Facebook, fala em grupos e... É, eu não sei o que vai acontecer, mano Porque esse tipo de vídeo aqui não tem como fazer roteiro, tá? As coisas só acontecem assim, entendeu? Então vamos lá Nesse vídeo aqui, mano, a gente vai se passar por uma mãe no Facebook Olha que legal Você que não tá entendendo nada, mano Relaxa, peraí, que fica aí que você já vai sacar, tá? E se vocês gostarem do vídeo, mano, por favor, deixa o like Que me ajuda muito, não custa nada pra vocês E isso, cara, assim, muita relação aqui Bora começar o vídeo logo e... Fala Opa, seja bem-vindo de volta, cara Bora começar isso aqui Então, seguinte, mano Tamo aqui no site do Facebook, tá? E vamos abrir uma conta aqui, como diz o site Tem que ser um nome bem de mãe, tá ligado? Tipo, Roberta Soares Caraca, isso aqui é muito... Eu nem sei sei lá, mano Dia 1 de janeiro de 2019 1980, pode ser Perfeito, perfeito Sou feminino, ok, vamos lá Tá, eu tenho que colocar uma foto de perfil agora, mano Não faço a menor ideia Mãe genérica Funciona isso? Caraca, foto de placa-mãe Perfeito, cara Uma imagem de stock photo aqui Eu não sei quem é essa menina Foi, foi Roberto Tenho que colocar uma foto de capa agora, né, mano? Pera aí Criança Brincando Com cachorro Que que é isso? Bebê tá comendo cachorro aqui Deixa eu salvar essa foto aqui, pera Pronto, agora que tá muito bom isso aqui Roberta, qual faculdade frequentou? Não cursei faculdade Sim, eu não estudei nada Porque eu sou um vagabundo Onde você trabalha? McDonald's Beleza, agora que o nosso perfil tá feito aqui, mano Da Roberta Soares Que que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar entrar em grupos aqui, pode ser? Tipo, sei lá, filhos, mães Eu não sei, vamos ver Mães e filhos no Japão Beleza, vamos participar isso aqui Vamos tentar colocar só mães aqui, pode ser? Coisas de mães Vamos lá, mano, vamos ver isso aqui Como eu descobri o grupo, é... Sou mãe Bom, é o seguinte, mano Tem vários grupos aqui Só que pra eu entrar Alguém vai ter que me aceitar Só que ninguém vai me aceitar Porque agora são 4 e 14 da manhã E eu acho que tá todo mundo dormindo agora, né? Então, vamos continuar isso aqui amanhã, pode ser? Eu vou dormir aqui porque eu tô morrendo também, então É, até daqui a algumas horas, falou Tá, é, agora já é outro dia, tá bom? E a gente foi aceito num grupo chamado Terra Plana Brasil Exclusivo Apresento pra vocês as paredes de gelo Que impedem que as águas transpassem O mando de nosso criador Sim, na borda do mundo tem as paredes gigantes de gelo aqui, tá ligado? Bom, bora fazer uma postagem aqui, cara É... Gente, andei pesquisando recentemente E acho que o verdadeiro formato da terra É esse aqui A gente vê aqui, mano A foto da terra rosquinha, mano Que é clássica Publicar Sua publicação foi enviada Está aguardando aprovação Ah, tá bom que vai ser aprovado Sim, com certeza Eu gosto muito aqui da argumentação das pessoas, mano Que é É simples No princípio a terra era plana Quem contrariou é quem tem que provar Não Ou seja, mano Tem que provar que a terra não é plana Sim Vamos concordar com os posts aleatórios aqui, mano Concordo muito com você Até meu filho que joga Minecraft Fala que a terra é plana Alguém deu like nesse comentário aqui, mano Que Criança sem estudo igual, mãe Fica caladinho, por favor Você não tem prova nenhuma Ok Aliás, não tem nada no meu perfil, cara Então eu vou fazer uma postagem aqui, né Pra Eu amo meu filho Vou colocar essa foto aqui Adorei essa postagem aqui, mano Muito legal Bom, agora eu já sei, mano Que tal a gente adicionar pessoas aleatórias aqui A não ser, mano Tem várias sugestões Vamos só adicionar aqui Não sei o que eu tô fazendo Tô adicionando aleatoriamente Tô adicionando aqui Caguei, caguei Estou adicionando pessoas aleatórias Que eu não conheço aqui Oba, que legal Meu Deus, aqui me aceitou como amigo Como que o cara aceita uma pessoa Que ele nunca viu na vida, mano Mas enfim Vamos mandar uma mensagem pra ele aqui, né Oi, amor Tudo bem? Meu Deus, o cara respondeu aqui Hã? Quem é? É a Roberta Não lembra de mim Mãe do Paulinho Sei lá que eu tô falando Ele tá digitando agora Você tá me confundindo com alguém Cara, que ele viu um áudio Que isso? Que isso? Que Paulinho Da onde que você é? Pera de onde que ele mora aqui, mano Belo Horizonte Sou de BH Nos encontramos mais ou menos Um ano atrás KKK Saí da cadeia agora Que isso? Cara, tava preso What the fuck? Tava a última vez preso E agora eu fiquei dois anos Só se você vier me visitar na cadeia, né Carolina? Que? Ah, tá Vacilona Você tá me confundindo Você é de qual bairro? Nossa, o cara tá me perguntando Onde que eu moro já, meu Deus Eita, acho que tô confundindo Então Mil desculpas Que bom que você não tá mais na cadeia O cara insiste em perguntar De qual bairro eu sou, mano Não moro mais em BH Marido me traiu Tô cuidando do Paulinho Sozinho Qual bairro você era, meu Deus do céu Bairros em BH Era de Sagrada Família Sei onde que é Desculpa, moço Boa noite Tenho que levar o Paulinho Amanhã cedo na escola Boa noite, boa noite Coisas de mães, mano Vamo lá Vamo falar nisso aqui, então Gente, meu filho Está viciado em anime O que eu posso fazer Pra curá-lo É uma doença agora Publicar Sua publicação em coisas de mãe Foi aprovada por Jessica Meu Deus Minha publicação de anime Foi Nossa, meu Deus A menina respondeu Difícil, eu sou até hoje Até as mães não conseguem fugir do anime, mano Meu Deus do céu É porque ele assiste Uns anime bosta Tipo Bob Spon Agradeço por ser anime Meu também é Tá certo Desliga a TV O celular, o computador Acaba o cabelo do menino Respeite o jeito ninja dele de ser Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Tem muita pessoa comentando Na minha postagem de anime Que que é isso, anime? Estamos aqui agora No grupo Fortnite Brasil Vamo comentar alguma coisa aqui Então, né Sou mãe E quero jogar Esse joguinho de tiro Com meu filho Que dicas vocês Me dão Pra acabar Com a raça dele Não faz nem sentido Aquela mãe que não entende Nada de jogo Quero melhorar no jogo Eu achei um grupo aqui, mano Que defende que a terra Não é plana, né Então vamo entrar com Uma terraplanista aqui Ô terraplanilson Se tudo gira em torno da terra Que força faz isso? Aí a pessoa fica brava Tipo assim Não fica triste não A terra continua sendo plana, tá? Eu vou concordar com esse cara aqui, mano Sou mãe formada em geografia Meu filho joga Minecraft E mostrou que o mundo lá É plano Então eu concordo Com você O cara me respondeu aqui Só que eu não entendi nada Do que ele falou O cara tá concordando comigo, mano Que a gente tem um geofísico Que estuda Que é que a terra é plana A gravidade existe Sim ou não? Responde Aí o cara respondeu assim, ó Já pensaram por que Que o fumo do cigarro Não cai Meu Deus do céu Os voos que partem da África do Sul Para a Austrália Sempre fazem escala na Índia É porque a terra é plana Dude E o pessoal me documenta assim, ó Custei pra entender isso Mas já estou me acostumando Com a ideia A terra é plana mesmo Por tantas publicações e vídeos Estou convencido Você foi aprovada no grupo A procura de um amor Grupo de relacionamento Namoro e amizade Opa Boa noite, homens O que acham? Coloca na sua fotinho aqui, mano Publicar Já estão curtindo aqui a minha fotinha Já tem uma curtida aqui Do Natan Meu Deus Olha quanta solicitação de amizade Eu recebi aqui Depois que eu postei isso aqui, mano Meu Deus do céu Bom, vamos confirmar tudo aqui, né? Sou amigo de todo mundo aqui Porque eu sou muito legal Pode confirmar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, já tem gente falando comigo aqui Seja bem-vinda no meu FEC, querida O que é FEC? Mas, obrigada Seja bem-vinda ao meu também O cara mandou aqui, ó Seja bem-vinda A foto do cara Deixa eu mandar um joinha aqui pra ele também Opa Muito obrigada Gostei de você Como você está? Tudo bem, você? Também gostei muito linda Você gata Que língua é essa que o cara tá falando? Estou ótima Obrigado, você também é gatinho Ai, meu Deus do céu Eu quero ótimo Zap Ai, meu Deus do céu Cara, que meu zap O que eu falo? Faço depois Tenho que pegar o Paulinho na escola Já volto Certo, linda Beijos Te adorei, gata Deu-me livre Fecha isso aqui, mano Opa, esse cara aqui tá online agora, mano O cara mandou um bom dia pra mim Bom dia, chuchu Tudo bem? Como você tá? Meu Deus, ele viu Está solteiro? O cara escreveu só um tudo ponto bem ponto Vamos lá, que esse aqui é devagar Que a gente tem que ir com calma com ele Vamos falar o seguinte, mano Passa zap Tá, ele passou o zap dele aqui E vamos copiar o número dele E mandar pra aquele cara lá Que tava pedindo meu zap, mano Nossa, eu sou um lixo, na moral Mães de príncipes, mano Vamos lá Eu gosto que nas regras desse grupo aqui, mano Tem uma regra que é Proibido postar fotos ou reportagens de crianças mortas Meninas Meu filhinho está sempre tentando me esganar com as mãozinhas Pra eu ficar sem ar O que pode ser isso? É o filho tentando matar a mãe Nossa, já responderam aqui, mano Quantos anos ele tem, mamãe? Ele vai fazer quatro agora Você tem que ver como as crianças andam brincando com ele Ou o que ele anda assistindo Uma atitude dessas ele não ia ter sozinho Deixa eu responder ela aqui, mano Pera aí Ele assiste uns desenhos animados japoneses de ninjas Com o meu irmão Será que é isso? Eu tô falando agora no grupo Fortnite Brasil Grupo Sou mãe e procuro homens mais velhos para jogar comigo Jogo no PC e no PS4 do meu filho Tá, eu acho que ninguém quer jogar comigo A única pessoa que respondeu foi um cara e escreveu KKKKK É, eu acho que... Ninguém me levou a sério Bora falar com um cara aleatório aqui, então, mano Que me adicionou como amigo por algum motivo Olá, moço Tudo bem? Como você está? Tá acordado? Olha só, ele visualizou, mano Responde, por favor, moço Ele mandou um oi Tudo bem, sim E você, como está? Estou ótima Que bom Que bom Como estão os pequenos Tomara que ele tenha filho, né? Porque senão o cara mandou um oi Saudade deles O José, ué Não lembra do José, pô? Seu filho Ele tá entendendo nada, mano Tá acontecendo Você não está me confundindo, não, meu anjo? Claro que não Faz três meses Quem? Aquela festa lá Você é de onde? Sou de BH O José ficou brincando com o Paulinho, lembra? José, estou lembrando, viu? Caraca, ele tá lembrando mesmo Como assim? Ah, não Tá, não Me desculpa Tá, então, manda salve Nada a ver Pois preciso sair Tudo bem, com Deus aí Desculpa pela inconveniência É difícil falar isso aqui Não tem problema não, tá? Tudo bem, moça Deus abençoe, viu? Vou mandar um É nóis Chega, deixa eu fechar isso aqui Nossa, eu preciso muito deletar isso aqui Como é que eu faço pra deletar agora? Exclua a sua conta e suas informações Você está prestes a blá 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 Excluir, tá, mano? Eu não aguento mais Mas é, mano Isso aqui foi o fim de Roberta Soares, cara Uma pena Ó, mas então eu vou terminar o vídeo por aqui mesmo, cara Espero que vocês tenham gostado disso aqui Foi bem diferente Mas eu acho que foi legal Ficou divertido E lembrando, se gostou Por favor, deixa um like aqui embaixo Que me ajuda muito E também vira membro se quiser, mano Que é uma parada legal Mas então é isso, mano Vou terminar por aqui Até o próximo vídeo E... Falou! Tchau